Olá, tudo bem pessoal? Nós estamos aqui hoje na nossa reunião da Associação de Mulheres em parceria com o CRAS, a Casa do Trabalhador e a Comissão de Mulheres do município de Porto Seguro. Para a gente é uma honra estar aqui podendo recebê-las e fazer parte dessa comemoração do Dia da Mulher que é tão importante para todas nós. Eu gostaria de dizer que as mulheres elas importam sim, que são muito importantes e dizer que por mais mulheres na política, que representatividade importa sim e chega de falar de nós sem nós. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui.